incêndio. Gente, quem é que foi o advogado da família Brits desde o início? O Daledoni. Vocês lembram que no início o Edson Brits veio a público dizer o seguinte, que ele tinha feito todo aquele crime porque ele queria honrar as mulheres brasileiras, pois agora já começou uma confusão no tribunal do júri, porque o Edson Brits diz que parte do que ele disse não era verdade e que ele fez isso porque o advogado disse para ele fazer. Também algumas contradições marcaram o dia de hoje. A Evelyn, que eu disse a vocês que ela é acusada de fraude processual, diz que foi obrigada a limpar a casa. Já a Alana, a Alana é a filha do Brits, nega essa versão. Um outro ponto forte do dia foi quando a Evelyn contou como Juninho se referiu ao jogador Daniel. Lembre-se, Juninho é o Edson Brits. Juninho é riqueza. Ele gostava de ostentar ouro, aquela coisa, mostrar que tinha dinheiro, moto. Bom, ele diz o seguinte, eu matei ele, eu matei aquele gambá. Vou repetir, Edson Brits disse, eu matei ele, matei aquele gambá. Isso quem disse foi a Evelyn lá, no São José dos Pinhais, no tribunal do júri. Olha só. Depois de deixarem Daniel, os quatro voltam sentido casa da família Brits. Antes de chegarem, David compra roupas novas para a Edson. Ele falou que tudo que ele tinha feito tinha sido pela família e pela mulher dele. Ele ligou o carro e saímos dali. Ele estava acelerado, muito em fúria, muito em ódio. Não se falava mais nada no carro. Ninguém sabia o que falar. Ele retorna sentido casa e estava todo sujo de sangue. Um pouco antes da chegada, nós estávamos em borda do campo e ele pede para eu descer e pede para comprar roupas para ele. Antes de eu descer, ele disse, fiquem tranquilos, essa é uma situação minha. Fiquem tranquilos que eu vou resolver. Eu estava em choque e desci. Ele me deu 50 ou 100 reais. Eu comprei uma camiseta e uma bermuda para ele. Aí depois, ele fala para eu descer novamente e comprar um litro de água para ele. Eu olhava para os meninos e todos estavam com um cara de choro sem saber o que fazer. Mais para frente, ele lava as mãos com as águas e dispensa as garrafas e um córrego. Edson chegou em casa e correu abraçar a Alana. Ele falava, me perdoa filha, me perdoa por ter acontecido isso. Ali começou um inferno na minha vida. Quando chegaram em casa, Cris chorava muito. Foi o que contou Igor em outro trecho do depoimento dele. Neste momento, Edson disse para a esposa e para a filha que tinha matado o jogador. Quando eu cheguei na casa, a Cris chorava muito no sofá. Eles perguntavam, o que você fez? Eu sentei no sofá e ele contou o que tinha acontecido. Ele contou que tinha matado o mesmo Daniel e que ele fez pela família. Que o cara tinha desrespeitado a casa e a família dele. Ele disse que iria assumir tudo. Que nós não tínhamos feito nada. Eu fiquei em choque sentado no sofá. Isso já era umas nove e meia. Próximo ao almoço, todos saíram de onde estava, voltavam para a sala e o Edson saiu para lavar o carro. O Edson fala, esperem, eu vou voltar para a gente resolver. Edson voltou e disse que já tinham encontrado o corpo. Alana disse que ninguém obrigou a amiga a limpar a casa, mas Evelyn desmentiu. Ela disse que Edson pediu sim para que ela limpasse o sangue e que ela ficou com medo de fazer algo diferente, porque ele estava muito nervoso. Em nenhum momento eu obriguei ela a ficar ou limpar. Ela ficou porque acredito que ela sabia que eu estava muito fragilizada. Ela ficou porque quis. Não tem sentido isso. Ela era minha melhor amiga. Eu temia pela minha vida. Depois de tudo que ele fez, se eu falo, não, não vou limpar. O que é que eu ia fazer? Não tinha o que fazer. Outro trecho do depoimento da Evelyn causou comoção durante o julgamento. Foi quando ela contou como o Juninho se referiu ao jogador Daniel. Assim que ele chegou, ele deu um abraço na Alana, disse que amava a Alana. Eu matei ele. Eu matei aquele gambá.